Ela tinha o que vocês querem? Ela tinha? Então tá, eu vou dizer pra vocês 15 bons motivos pra vocês lerem Cowboy Hank e depois eu vou falar mais do quadrinho. Mas vamos lá, primeiro bom motivo, você aprende a levar uma menina pra jantar, você leva os restos de comida, mas ela não sabe, você apenas paga o garçom pra servir esses restos de comida e a conta acaba ficando barata, mas você não leva nem dinheiro pra isso e pede pra ela pagar, inclusive os restos de comida que ela comeu. Segundo bom motivo, você aprende a se proteger de gangues de presenteadores de cavalo, porque sim, isso é um grande perigo que tem hoje em dia, você receber um cavalo de graça. Essas gangues atuam no mundo todo, inclusive elas estão gerando um desequilíbrio tremendo, as pessoas estão pescando e só tirando cavalos, há cavalos em cima de cavalos nas competições porque tem muito cavalo, há pessoas com fome andando a cavalo, portanto eles estão invadindo cavalos por todos os lugares, temos que nos proteger. Terceiro motivo, você, se tiver um sobrinho que estiver doente e ele quiser muito ir pra Disney, leve-o pra Disney mesmo assim e se ele morrer lá, você pode levá-lo no Disney Cemetery, onde vai ter um cortejo fúnebre acompanhado de Mickey, Pateta e outros personagens. Quarto, se você participar de um concurso de decapitação, trolle o decapitador na hora que ele for dar uma machadada e tirar a cabeça de alguém, você tira a lâmina, ele vai acertar o pau na cabeça dessa pessoa, essa pessoa vai gritar, ai, e daí a competição vai ser acusada de maus tratos. Quinto motivo, se você ver uma velha andando numa corda bamba, cague na corda bamba, com certeza ela vai escorregar. Sexto motivo, use camisinha no seu topete, porque caso uma mulher chupe o seu topete, ela vai estar protegida e ela não vai acabar ficando grávida. Porém, você vai descobrir que as camisinhas não são 100% seguras e ela fica grávida mesmo assim. Sétimo motivo, se você tiver com uma ereção que não deixa você de jeito nenhum, você anda pra tudo que é lugar e tá de peru duro, procure um médico, ele vai te dar um papelzinho escrito Magretate e você vai ficar brocha na hora. Oitavo motivo, se você é Adão e você está no Jardim do Éden junto com a Eva, você só tem uma folhinha, você estiver com uma vontade tremenda de cagar, cague, use a folhinha pra se limpar, ponha a folhinha de volta no lugar, e aí quando a Eva te ver e resolver te dar uma chupada, ela com certeza vai sentir um gosto e um fedor horroroso, ela vai te perguntar se tu andou pegando um outro rapaz no Jardim do Éden e tu vai dizer que dessa vez não e você pode explicar. Nono motivo, se você tiver um tio doente, visite-o. E aí você esconde ele embaixo da cama, chame a tia e fala, ele se foi infelizmente, nem mais aqui entre nós está. Décimo motivo, se você estiver no dia dos namorados muito carente e vê um senhor na beira da praia com os braços pra trás, olhando distraído, bota o pau pra fora, roça a piroca nele, que você com certeza vai se sentir menos solitário. Décimo primeiro motivo, se você está muito barrigudo, chame um anão pra avaliar o seu pau. Ele vai dizer pra você se ele está pequeno, se ele está murcho e se ainda é capaz de ter alguma ereção. Décimo segundo motivo, caso você seja dentista de Hitler, faça o que você fizer na boca dele e diga pra ele, olha, se começar a doer, você ergue a mão. Hitler vai em algum momento, vai reerguer a mão, só que quando ele ergue a mão você só diz, Rai Hitler e continua fazendo o que você bem entender na boca de Hitler. Décimo terceiro motivo, caso você queira ir ao dentista e está muito caro, combine com outra pessoa, vocês vão juntos e fazem uma obturação e acabam juntando um dente no outro, você acaba indo morar na casa desse cara, porque vocês estão colados, você vê esse cara transando com a própria mulher, só que depois esse cara morre, você corta o corpo dele, fica só com o resto da cara dele colado em você e aí você transa com a mulher dele. Décimo quarto motivo, você pode guardar comida no nariz, é pra isso que o nariz serve. Então você enfia um sanduíche no nariz e quando você estiver de viagem, num trem, você tira o sanduíche de volta do nariz e daí enfia pela boca, come normalmente. E décimo quinto motivo, se você tiver com muita vontade de mijar e tal, faça um furo no seu saco, e aí você guarda o seu pau dentro do seu saco, faz xixi ali dentro e depois você esvazia em qualquer outro lugar. Bom, esses eu acho que foram 15 bons motivos, né? Deixa eu falar um pouco sobre o Cowboy Hank. O Cowboy Hank é conhecido aqui no Brasil porque saiu na revista Animal. Saiu alguma coisa, eu não sei se chegou a sair em outro lugar. Vocês podem ver, ele é um cara marombado, com topete loiro. Ele tem esse nome porque as primeiras histórias eram, ele era um cowboyzinho e depois viraram histórias mais urbanas. Como vocês podem notar, o humor é bastante nonsense. Acaba flertando com o dadaísmo, com o surrealismo, mas também com a pop arte. O próprio Kamagurka, que é o roteirista do Cowboy Hank, ele fala que a grande referência dele, na verdade, é dos quadrinhos mesmo, que é Bill Griffith, um nome importante dos quadrinhos underground, que criou um personagem que é Zip, da Pinhead, que inclusive eu ainda quero ver se eu comento por aqui. O Cowboy Hank, ele foi criado em 1981, e no jornal que ele saiu, The Morgan, ele chocou. Em um ano começaram os leitores a reclamar. Daí ele foi para um outro jornal, um que acabou se tornando cult, e até hoje ele sai lá. Ele é um grande fenômeno da Bélgica do Norte, da Bélgica Flamenga, que é uma potência dos quadrinhos da qual a gente muito pouco sabe. A gente está acostumado muito a ver produções da Bélgica, mas da Bélgica francófona. Então por isso que a gente pensa muito na tradição de quadrinhos franco-belga. Mas a Bélgica do Norte, ali na região de Flanders, é uma região que produz muito quadrinho. Muito. E do que a gente sabe? Liste aí dez quadrinhos flamengos que você, seus preferidos, ou que você já ouviu falar. É difícil. O desenhista é Hercili, e ele acaba trazendo para o Cowboy Hank uma série de elementos um tanto inocentes e bobos, que contrastam muito bem com as coisas horrorosas com que ele acaba se envolvendo. Há constantemente nas histórias maus-tratos a animais e a crianças, o que pode ser extremamente chocante para muitos. Inclusive para mim, que gosto até de bichinho e de criança. Mas a jogada aqui é chocar. Chocar por chocar, não importa com o quê. É incrível como um personagem tão escatológico, tão nojento, tão cruel e babaca, tenha conseguido se tornar um ícone tão importante de uma indústria de quadrinhos tão poderosa como é o quadrinho belga-flamengo. Eu acho curioso perceber que talvez existam resquícios do Cowboy Hank, numa versão já para criança, no Johnny Bravo. Quando eu vi o Cowboy Hank pela primeira vez, logo depois vi o Johnny Bravo, eu disse, Olha, é difícil você não reparar um pouco desse nonsense sobrevivendo ali, mas obviamente com muitos mais filtros. Então, fica aí a dica. Essa coletânea que eu tenho aqui é uma coletânea espanhola, trazendo histórias dessas décadas todas, obviamente não tudo. Mas é algo que merecia voltar a sair por aqui, até porque a gente está precisando muito dessas dicas tão importantes e tão fundamentais para lidar com os absurdos que a gente já tem que encarar todo dia. É isso aí, gente. Se inscreva no canal, segue e também segue lá no Instagram, arrobaquenestageta. Valeu!